Quando em Cativeiro A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Pabilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel, Pabilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá O inimigo te libertará O inimigo te ouvirá A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel, Pabilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá O inimigo te libertará Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá